É Kleber com K e 2B? Com K e 2B. É numerologia? Nada, é cachaça. Meu pai deve ter... Cachaça. Meu pai bebe muito. Certeza. Mas sabe o que quer dizer Kleber? Não, o que quer dizer? Não, pesquisei também. Meu nome. Oi, Kleber é eu. Com K e 2B só tem eu. Você foi criado no interior também, assim como Camila. É, eu nasci na capital e fui pro interior, eu tinha uns 6 anos. Onde no interior? Nazaré Paulista e Bom Jesus dos Perdões. Ficava bem na divisa. Ali na divisa. Bem na divisa. Pegou o marginal. Dom Pedro perto ali de Atibaia. Segunda direita. Sítios, casas. Lula, um Queiroz passando. Queiroz passando e... É Queiroz, não é? Camila Queiroz. Já pegou, já. Já peguei, a Camila já ficou. Você pegou Queiroz e assume. Isso é uma coisa bem rara. É, né cara? Eu não vi nenhum cheque com ela e eu falei, vou levar pra casa. Por que você fazia esse negócio de bag and bug? Esquisitíssimo. Camila dá refleta de bag and bug, gente. Pô, isso é terrível. Se eu falar disso, eu uma vez peguei também e foi terrível. E acordei inteiro, picado. Achei que fosse uma reação alérgica. Fui pro hospital. Me deram uma injeção louca lá. Comecei a ter um choque analfilático. Que? Tive uma reação gigante. Assim, apaguei, comecei a ter tremedeira e tal. Só sei que me voltaram lá. Quando eu voltei, eu tava na maca. Ele falou que eu tive... Gente, eu ia dar pra vocês um pouquinho de bag bug de presente. Eu tô sobre arrependida. Que destruiu a vida de vocês. Mas o bag bug, na verdade, é um carrapato, gente. É igual um carrapato. Vocês vão ver. É tranquilo. Ele veio da fazenda e o normal é que os artistas terminem na fazenda. Hum... Não será. Não será em nome de Jesus. Não será. Está repreendido, senhor. Porque naquela emissora eu passo. Não, não será. Não é por isso, não. Eu não critico nenhuma emissora, não. É só... Rede TV eu não vou porque não tem se tem, né? Tem que até ligar. Tem, tem, tem. Tem que chegar meia hora antes pra ver se ainda tem, né? Tem, gente? Daqui a pouco eu vou sumir. Vou ser demitido também. Não, Deus me livre. Não, você não vai. Olha você, Tatá. Você tá... Não vou? Eu? Eu? Como é que é? Você? Acho que não. Não, não. Acho que não. Eu sei tanto podre daqui. Tanto podre que eu acabo com essa... Tá pensando por esse lado, eu também não vou, não. Ah, quem é que vai, galera? Aqui só tem gente que se pegou aqui nos camarim. Agora, você se surpreendeu quando você chegou aqui na Cidade Orange? Ou não era essa coisa... Não era o Daniel? Não era um... Sabe Daniel? Sei. Daniel. Esse é Daniel. Não é Daniel-san. Daniel é um jogador de sertanejo. É cantor sertanejo. Então, Daniel. Vocês estavam falando do Bruno, Daniel e o Bruno... Daniel é desse tamanho? Pô, o Daniel é baixinho. Achei ele é super alto. É que eu não sabia qual o Daniel você tava falando. Pô, para, Tatá. Você tava muito confusa. Não, o Daniel é maravilhoso, gente. Bom, você tava lá. Ele é maravilhoso. Você pegou bad bug. Tum. Achou canafilático. Voltou. Globo saiu. Record a gente não quer. Voltou, Daniel mínimo. Sem fazenda. Aí, você, Daniel, você saiu da fazenda e foi jogar vôlei. Fui. Fui, fui. Fui jogar vôlei. Joguei Federação Paulista dois anos. Dois anos e pouquinho. Você chegou a ser federado do mesmo maneiro. Joguei. Joguei contra o Bruninho da seleção. Cadê o Bruninho? Cadê o Bruninho? Não, não. Isso tá ali atrás. Logo ali atrás. Não foi nem chamado. Posso fazer perguntas? Pode fazer o que você quiser. Esse é o quadro. Seu saco tá pra fora. Fale três vezes, Jeba do Giba. Jeba do Giba, Jeba do Giba, Jeba do Giba. Dedada no vôlei. Sinalização ou preliminares? Comente. Preliminares, com certeza. Na verdade, é uma agressão... Simulada. Aquele louco, né? Imagina a dedada no vôlei? Ah, eu acho que é mais difícil, né? Porque tem a rede ali no meio. Acho que é mais complicado. O futebol, acho que tem mais esse contato ali. Que vai ali, roubar uma bola. Ai, quero jogar. Vamos marcar uma palada? Acho que... Qual era a sua posição no vôlei? Atacante ponteiro. Você inventou. Não tem aí pra ali. Não, mas eu sou baixinho. Tenho 1,80 só. Ai, vocês são muito escuro. Os caras da família toda, gente. Não. E 1,78. Ai, gostaria de ter mais um. Pro vôlei, pô. Pro vôlei, 1,80 não é nada. E pro 1,53 por uma vida não é nada, cara. Agora, não é vacilo você bloquear a pessoa sem avisar? Não tenho coisa de... Não é vacilo, não é vacilo. Você é essa pessoa que termina a relação, tipo, de forma uma babaca? Termina, bloqueia e não fala mais, apaga as fotos? Não, apaga. Eu acho que quando termina também, termina. Termina. Ai, eu sou o time Brumar. Eu adoro essas coisas que vai e volta e entraia. Não rola, não rola. Falhou numa levantada? Ainda não. Só com quantos anos? 34. Sério? Nunca falhou numa levantada? Será que é comigo, gente? Você tá vendo? Uma galera tão nova já com problemas. Vai ver que tá precisando. Quem é o cara da sua geração de atores que te inspira? A inspiração é muito diferente. Eu me inspiro muito nos mais velhos. Realmente, eu me inspiro nos mais velhos, porque eu acho que a nossa profissão é aprender muito pra gente conseguir chegar um pouco perto do que eles têm de vivência, de história. Pô, tem uma coisa. Paulo José. Paulo José. Essa história vale a pena contar aqui, porque não tem jeito. Só poderia ser aqui. Paulo José, uma vez, eu tava na igreja. Ia ser o momento que ele era desmascarado, porque ele fingia que ele era falso médico, tal, não sei o quê. Ele ia casar e toda igreja, a cidade inteira ia saber dele. Aí, do nada, Paulo José, ele olhou assim pra mim. Você vai ser desmascarado, não vai? Eu falei, vou. Tá com medo, não tá? Eu falei, tô. Pô, então, na hora do medo, quando você vê o susto, pensa no cu. Aí, eu olhei pra ele assim, eu falei, Paulo José. Ele olhou pra mim e fez assim, ó. Ó, tudo acabou. Pensa no cu, respira. Cara... Aí, eu olhei praquilo e falei assim, quando eu parei pra pensar, né, eu vi que de repente dá um branco, realmente dá um vazio. Aí, eu falei assim, ó lá. Tipo, é... Paulo José, muito obrigado. Gente, maravilhoso isso. Pensa no cu, vou pensar no cu. Pensa no cu. Não, esse, Paulo José. Pensa no cu. Pensa no cu. Pensa no cu. Pensa no cu.